Fala galera, voltamos aqui novamente, informativo, vou chamar assim, semanal, o rei do importado. Like neste vídeo, se inscrevam no canal Gênesis, porque galera, nós estamos trazendo, cobrindo aqui, desde, deixa eu ver, há mais de dois anos, galera, esta incrível importadora, que conta também, né? Por isso que nós estamos ainda mais ligados no rei com a sua cripto, o seu token, o seu utility token, ok? E este canal é mergulhado, não é? Neste oceano gigantesco de criptoativos, o rei do importado, importando desde 2015, lá nos Estados Unidos, galera, produtos incríveis. Like neste vídeo, se inscrevam no canal Gênesis, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assim, no nosso próximo conteúdo do rei, vocês já receberam aí em vosso celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênesis. Lembrando, tá, que todo o conteúdo nosso aqui é de caráter informativo, ok? Não recomendativo, nós estamos aqui, galera, para levar para vocês informações deste oceano gigantesco de criptoativos, mas não fazemos recomendações, tá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, olhem só, vamos ver se carrega. O canal Gênesis está presente em muitos grupos no Telegram, tá? Pode ver aí uma chuva de grupo, a gente não para, galera. Nós estamos ligadíssimos, tá? Diariamente aí ligadíssimos em muitos grupos, pesquisando, analisando, para levar as informações que consideramos aí de altíssima relevância a todos vocês. Mas, galera, o que acontece? O rei do importado vem se destacando muito, tá? E até está rolando essa mega promoção aqui de um iPhone 11. Por exemplo, você compra, né, ou você troca BNB, melhor dizendo, né, colocando aí as palavras para vocês, pelo token do rei do importado e ganha o cupom para o incrível sorteio de um iPhone 11, tá? E por falar em iPhone, este é o site oficial da importadora. Olha só que legal que eles colocaram aí, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, aceitamos criptomoedas, o dinheiro do futuro. E o rei está bem aqui, tá vendo, pessoal? Bitcoin, Ethereum, o rei do importado, o BNB e o SDT, o Thierer, né? Então, para vocês verem, o rei do importado é top demais. Tem aqui também, né, o Instagram, grande Márcio Magalhães, ele que é o desenvolvedor, né, do token e também o CEO, né, da importadora. Olha só que bacana, ó. Top, né, iPhones, ele aqui sempre dando dicas, ó. Tem o grupo VIP de ofertas lá do Telegram para vocês terem uma ideia, tá? Eu estou presente neste grupo, tá? É um grupo sensacional. Produtos incríveis com preços diferenciados. E o legal, né, vocês podem pegar esses produtos, compartilhar com os amigos e colocar ali uma porcentagem, né? Olha só que bacana a lista, tá? A lista de produtos, tá? Ele sempre manda uma lista lá atualizada, né? Mostrando o que ele tem até mesmo aqui no estoque do Brasil. E aí o que acontece? Você pode pôr uma porcentagem, compartilhar com os amigos. E o melhor, ele já entrega, né, o rei do importado diretamente no endereço que você quiser, tá? Que você desejar. Então, grande Márcio Magalhães aí fazendo um trabalho incrível. Vou voltar aqui para o site oficial. Tem a abinha aqui de produtos, né? Olha só que bacana, tá, pessoal? Tem muitos produtos. É MacBook Air, é iPhone 11, 12, 13, 14, 15. Tem relógios, não é verdade? Tem uma variedade incrível de produtos diferenciados, tá? Tem o número de telefone aqui, ó. WhatsApp BR, tá? Tem o número diretamente lá da importadora também. Vocês podem dar um Google aí no rei do importado que vocês vão encontrar, né? Muitas informações. E aqui ainda no site oficial, para a gente fechar o site, tem a questão do Print Prime também, com inúmeros benefícios, aonde você tem acesso à carteira de criptoativos do grande Márcio Magalhães, tá? Tem um grupo que eu também faço parte lá no WhatsApp, aonde o Márcio coloca ali algumas operações que ele realiza, tá? No mundo cripto. Tem uma lucratividade muito top devido à experiência, né, que ele possui em relação ao universo cripto. Então, galera, é sensacional. Na verdade, o rei do importado não trapa-se apenas, né, com muita humildade falando de uma importadora, que já é top demais, ou apenas de uma cripto também com humildade falando, né, porque já é top demais. É todo um ecossistema funcional, ok? Informativo e com um pilar, assim, muito top de sustentação em relação às informações e experiência, né, do grande Márcio Magalhães, tanto na parte de importação quanto na parte tokenizada e do universo cripto também. Então, bem bacana. Todos os links aí na descrição pra vocês. Tem o site oficial também, ó, do token do rei, tá? Esse aqui é o site falando, né, qual o propósito do token, porque foi criado. Pessoal, top demais, tá? O rei do importado. Este é o nosso informativo semanal do rei aqui no Canal Gênios. Eu vou ficando por aqui. Um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo informativo. Claro, o rei do importado aqui no Canal Gênios. Galera, eu vou lá. Eu vou lá pro grupo top deles do Telegram. Vou acompanhar todas as novas informações e atualizações e voltarei em breve com mais novidades. Valeu!